Música 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 Ah, é bem complicado Na verdade, senti muito profissional, agora eu vou ter pela frente, três semanas seguidas de corrida Música Na verdade, no início do ano a gente não sabia que categoria que ia correr, se eu fui aqui ou lá fora Então, na verdade, eu estou correndo lá fora e aqui ao mesmo tempo O primeiro tempo vai ter uma ou outra coisa que vai correr em dia E aí eu vou ter que tomar a decisão de se eu vou correr lá Eu vou ver qual o melhor campeonato eu vou dar no momento e vou tomar a decisão Eu não agradeço, mas eu acho que falta muito Essa experiência no exterior está sendo muito bacana Eu sou muito brasileiro com o vídeo É uma categoria bem competitiva também A gente larga com 49 carros, duas categorias E bem competitivo Enquanto tudo, a gente teve um problema que o motor explodiu, tivemos uma largada boa Uma largada parada, é uma coisa bem diferente também Que é uma coisa nova para mim, que se aperta no passeio E se manteve na ponta E... Infelizmente, era um problema no motor, senão a gente teria acabado muito bem Acabamos não indo correr em Golden Island Por causa de falta de espaço E depois a terceira corrida foi em Barber Tivemos problemas também com o carro E... Somente na quarta corrida a gente conseguiu E aí... Deu um bom resultado E... Criar a corrida também Obrigado Obrigado E aí... E aí... E aí... É um bom resultado Não é um circuito fácil É um circuito bem difícil Tem 14 turnos Muitas chinquenes de alta Isso é uma coisa diferente Eu não gosto de cidade também Não gosto de local Vai ser bem bacana De nada Vamos ver se daqui a gente pega um bom resultado aqui amanhã E com um bom resultado lá nos Estados Unidos também Vamos ver se o momento de longa data até que isso deram Que a gente sente torce Já tá correndo com o filho E... Vamos ver, ele vai dar uma treinada agora Vamos ver como vai ser o resultado Conforme for, a gente vai correr muito bem Bora fazer o campeão? É... Ele já é, ele já é campeão Vamos ver o que vai acontecer Yeah, beat uck a bomba Yeah! amarr... Mam... 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 Mam...